Galerinha, boa tarde, segundo ano. Como estão todos vocês? Estamos nós aqui para mais uma aula, para a nossa videoaula aqui. Ainda não estou fazendo ao vivo, mas daqui a pouco estarei fazendo, tá bom? Galera, hoje nós vamos trabalhar aí o capítulo 13 do livro 4 de vocês. E esse capítulo está falando de Sistema Lineares 3, onde nós vamos estar fazendo aí alguns exemplos para vocês entenderem este conceito, tudo bem? Agora vamos começar a nossa aula. Vamos dar o pontapé inicial aí. Bom, galera, então como está aí no livro de vocês, Sistema Lineares 3, nós vamos falar da discussão do Sistema Linear. E nós vamos começar na interpretação geométrica de um Sistema Linear. O que nós vamos estar falando aí, galerinha? Aqui nós vamos estar tratando sobre a discussão desse sistema, se ele é possível, determinado, se ele é um sistema possível e indeterminado, ou se esse sistema, ele é até mesmo impossível de resolver. E para essa discussão, o que nós temos que fazer? Nós temos que interpretar a parte geométrica desse nosso sistema. Bom, galera, o que eu tenho que saber também? Tenho que saber que o sistema, ele tem que ser classificado de acordo com o seu gráfico. Nós temos aí, quando o gráfico, eles são concorrentes, significa que o sistema, ele é possível e determinado. Ele tem um ponto lá, o ponto de intersecção, e com outros dois pontos, a gente consegue chegar no conjunto de solução desse sistema. Então, é um sistema possível e determinado. Agora, tem caso que as retas, né? As retas, elas são coincidentes. Aí, nesse caso, o sistema é possível e indeterminado. E quando elas são paralelas, significa que essas retas não se cruzam. Então, o sistema é impossível de resolver. Tudo bem? Mas nós vamos chegar lá e fazer essa interpretação de acordo com a nossa aula. Olha só, vamos primeiramente aqui fazer a interpretação geométrica e o sistema linear 2x2. Então, vamos pensar da seguinte maneira, galera. Eu marco a texto, está aqui. Dados os sistemas a seguir, analise a solução e a representação das retas do plano carquesiano. Então, nós vamos fazer a análise, tá? E a análise e a representação dos sistemas de retas no plano carquesiano. Então, nós temos aqui o nosso primeiro sistema, o sistema de número 1. Bom, galera, nesse sistema de número 1 nosso, nós temos aqui, o quê? Nós temos uma equação que é dada por x menos y menos 3. Desculpa, x menos y igual a 1. E 2x mais 3y igual a 12. Está aqui o meu sistema. Esse sistema eu vou resolver pelo método da lição ou até mesmo pelo método da substituição. Ok? Então, fazendo isso aqui, eu vou pegar a primeira equação e vou multiplicar por 3. Professor Marionet, por que o senhor vai multiplicar por 3? Gente, vou multiplicar por 3 para poder cancelar com a de baixo, correto? Eu tenho que cancelar uma dessas variáveis. Então, aqui eu vou cancelar o y e vou encontrar o x. Olha só, quando eu faço a multiplicação aqui dessa minha equação por 3, galera, olha só o que eu tenho aqui. Vou pegar a primeira equação e vou multiplicar por 3. Fazendo essa multiplicação por 3, nós vamos ter o seguinte, 3 vezes x, 3 vezes y e 3 vezes 1. Faço essa multiplicação e chego nesse resultado que está aqui, em cima. Está vendo? Está bem aqui, em cima. Perceberam? Então, 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos y, menos 3y. E 3 vezes 1, deu 3. E repete a segunda. Repetindo a segunda, o que vai acontecer? Galerinha, agora, presta atenção. Quando eu somar aqui, vai ficar 3x mais 2x. Vai dar 5x. Quando eu pegar menos 3y com mais 3y, eu vou cortar, vai dar zero. E 3 mais 12 vai me dar 15. Então, 5 está multiplicando, passou dividindo. Então, 15 dividido por 5, eu tenho aqui x igual a 3. Maravilha. E uma vez que eu encontrei x igual a 3, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir ele em uma das equações. A primeira equação está lá, que é essa daqui. Vamos voltar lá na primeira equação. Marquei em vermelho aqui. x menos y igual a 1. Então, x menos y igual a 1, o que eu vou fazer? No lugar do meu x, eu vou colocar 3. Então, fica 3 menos y igual a 1. Esse y, se eu jogar para o outro lado, vai ficar assim. 3 menos 1 igual a y. Correto? Então, 3 tira 1, dá 2. Então, eu tenho que y é igual a 2. Isso quer dizer que eu encontrei aqui o x e encontrei o y. Tá bom? Beleza? Agora, eu vou fazer a interpretação dessa reta. Para ver se esse sistema é possível, determinado, impossível, possível e determinado. Então, eu vou fazer, vou colocar isso no gráfico. Então, como que eu vou fazer para colocar isso daqui no gráfico? Olha só. Eu tenho aqui o eixo das abscissas, que é o eixo x. E tenho aqui o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Eu tenho a primeira equação minha, que é x menos y igual a 1. E tenho a minha segunda equação da reta lá do sistema, que é 2x mais 3y igual a 12. Gente, para eu. fazer aqui essa substituição, o que eu tenho que fazer aqui com você? Gente, presta bem atenção aí. Olha, eu vou pegar aqui a minha equação, tá? Minha primeira reta. Tá vendo? Aqui, nesse que eu estou descendo aqui, eu tenho o ponto P. Esse ponto P, se eu só voltar. Esse ponto P, galera, nada mais é, nada é mais do que as coordenadas que eu encontrei lá, 3 e 2. Lembra que eu encontrei x igual a 3y igual a 2? Então, eu marco aqui, ó, x3. E marco aqui, ó, y2, ok? Que foram os valores que eu encontrei lá na minha resolução, correto? Esse é o ponto P. Só que aí vocês estão vendo aqui, nessa reta aqui, que está mais vermelho, existe esse ponto, que é o zero e menos 1. E esse ponto 1 e zero. Como que eu encontrei esse ponto? Gente, você vai substituir aqui, ó, nessa equação. Você vai pegar essa equação, que é x menos y igual a 1. O que você vai fazer? Você vai chamar x de zero e depois você vai chamar o y de zero. Se você chamar o x de zero, tá? O que você vai ter? Você vai ter, ó, zero, que você chamou x de zero, não foi? Então, você vai ter zero menos y igual a 1. Aí, o que você faz? Você passa o y para lá e 1 para cá. Então, fica y igual a quem? A menos 1. Ah, sim. Quer dizer que eu tenho o ponto x zero, y menos 1. Percebeu? Que é esse ponto que está bem aqui, ó, x zero, y menos 1. Aí, a mesma coisa foi aqui, só que agora eu vou chamar o y de zero. Então, a mesma equação, x menos y igual a 1, que é a primeira reta. Então, vai ficar aqui x menos o y. Agora, eu vou chamar de zero. Então, agora, ele vai ser zero. Igual a 1 também, ok? Mas aí, eu fazendo ele igual a 1, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar esse zero para o outro lado, não é isso? Vai ficar x igual a 1 mais zero, que 1 mais zero vai me dar 1. Então, quer dizer que é quando o x for 1, o meu y vai ser zero. Que é esse ponto que está aqui, ó. Esse processo vai fazer a mesma coisa para essa reta aqui, ó. Aí, quando você traçar essas duas retas, passando pelo ponto P, você nota que essas retas são o quê? Concorrentes. Se elas são concorrentes, significa o quê? Mariana, significa que o sistema é possível e determinado. Beleza? É isso daí, ok? Vamos prosseguir? Olha só o segundo sistema. Eu tenho 2x menos y igual a 1 e 6x menos y igual a 3. Você já sabe o processo. Vou achar primeiro x. Para isso, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 3, tá? Vou multiplicar a primeira equação aqui, ó, por menos 3. Quando eu faço por menos 3, eu fico menos 3 vezes 2x menos 6x. Vem para cá, menos 6x, está vendo? Aí, menos 3 vezes y, menos y, vai dar mais 3y, correto? Então, está aqui, ó, mais 3y. E aqui eu pego menos 3 vezes 1, dá menos 3. A hora que eu fazer a soma, vou repetir a segunda, ó. Menos 6x com mais 6x, isso aqui vai me dar 0. Aqui, mais 3y, menos 3y, vai dar 0. E menos 3 com mais 3, dá 0. Deu isso aqui, ó. 0x mais 0y igual a 0. Se você chamar x de 1, aqui vai dar 0. Mais, se chamar y de 0, vai dar 0. Porque 0 vezes y vai dar 0, vai ficar 0 igual a 0. Sempre vai ficar 0, 0 a 0. Mas 0 igual a 0 significa o quê, na verdade, para mim, galerinha? Bom, significa o seguinte. Significa apenas que esse sistema, ele é possível, porém é indeterminado. Porque o x, o y pode atribuir qualquer valor que você imaginar que sempre vai dar 0. Por quê? Porque ele vai estar multiplicando o 0. Então, nesse caso aí, eu posso dizer que as retas, né, vai ser paralelas. Ah, é, professor? É ela, ó. Passa aqui, ó. Você tem a traçada do gráfico. Você tem a primeira reta e você tem a segunda reta. Ambos estão aqui, ó. Uma por cima da outra, certo? E elas não têm um ponto comum de x e y. Tá? Beleza? Não tem. Porque se você chamar x de 0, vai cancelar aqui, ó. Vai ficar menos 2, vai ficar 2 vezes 0, 0. Vai sobrar menos y igual a 1, vai dar y igual a 1, ok? Aí, ó. Beleza? Vai dar y igual a menos 1. Aqui, se chamar o y de 0, vai ficar 2x igual a 1,5. x igual a 1, por isso desse ponto aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui vai fazer a mesma coisa, vai dar esse outro ponto. Você vai passar uma reta e a outra reta vai ficar por cima também. Não vai modificar nada. Ah, sim. Quando as retas são coincidentes, assim desse jeito, são coincidentes, nós dizemos que esse sistema, ele nada mais é que SPI. Ele é possível, porém indeterminado. Quando isso, as retas são coincidentes. Beleza? Então, esse é o segundo caso. E tem o terceiro sistema, que eu tenho menos 5x mais 10y igual a 5 e menos x mais 2y igual a 3. Eu quero achar x e y. Então, vou pegar a segunda equação aqui, ó. Vou multiplicar ela por menos 5, tá? Então, fica menos 5 vezes menos x dá mais 5x. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. E menos 5 vezes 3 dá menos 15. Quando você soma, ó, dá 0 aqui. Dá 0 aqui, ficou 0x mais 0y igual a menos 10. Opa, isso aqui não é verdadeiro. Isso é falso, gente. Isso é falso. Não tem como 0 mais 0 ser igual a menos 10. Ah, se não tem como, significa o quê? Significa que essas retas aqui, ó, vai ser para x e y, não vai satisfazer a equação verdadeira. Logo, o sistema é vazio. O conjunto de solução aí é vazio. Ah, então significa o quê? Lá no plano cartesiano, elas nunca vão se cruzar, nunca vão se tocar. Então, nesse caso, elas são retas paralelas. Se elas são retas paralelas, galera, eu posso afirmar para vocês que esse sistema, ele é SI, impossível. Sistema impossível. E o sistema impossível, as retas são paralelas. Belezinha? Ótimo. E a discussão no sistema linear? Bom, então vamos lá. Vamos entender aqui, ó. Discutir um sistema linear em função de um ou mais parâmetros, significa dizer que os valores dos parâmetros, ou seja, do sistema, é possível determinado, é possível e determinado, ou até mesmo impossível. Olha só o exemplo 1, onde o número de equações é igual ao número de incógnitas. Então, está aqui o sistema. MX mais 1 igual a 1, X mais MY igual a 1. Eu vou ter que determinar qual vai ser o valor de M, para que esse sistema seja o determinado, o possível e determinado, ou impossível. É isso que ele está pedindo. Então, você pega o determinante, multiplica cruzado, vai ficar M ao quadrado menos 1, certo? Se você fizer igual a zero, você vai ter M ao quadrado menos 1 igual a zero. Você vai ter M igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Ou seja, o determinante vai dar 1 positivo ou 1 negativo. Tá bom? Os dois valores aí que nós vamos separar essas raízes. Então, se o Teorema de Kramer diz que o determinante tem que ser diferente de zero, o sistema é possível e determinado, SPD. Logo, o determinante diferente de zero, eu tenho M também diferente de 1 e M diferente de menos 1. Porque esse cálculo aqui que eu calculei é para igual a zero. Então, para ser possível e determinado, o M tem que ser diferente de 1 e de menos 1, uma vez que eu encontrei esses resultados. Tudo bem? Agora, vou analisar para M igual a 1 e M igual a menos 1. Então, eu já fiz ali a primeira análise. Então, para M igual a 1, no lugar do M eu vou pôr 1. Então, fica X mais Y igual a 1, X mais Y igual a 1. Note aqui que X mais Y igual a 1, X mais Y igual a 1. Então, X mais Y é um sistema indeterminado. Por quê? Porque vai ficar, se você cancelar 1, multiplicar por menos 1, vai ficar menos X, menos Y ou menos 1. Vai ficar zero, zero e zero. Vai ficar tudo zero. Certo? E nesse caso aí, o sistema, eu posso dizer que ele é impossível. Então, se ele for diferente de 1 e de menos 1, ele é possível e determinado. Se ele for igual a 1, o sistema é possível e determinado. Se ele for igual a menos 1, o sistema vai ser impossível. Ok, galerinha? Essa aqui é uma boa explicação, tá bom? Olha só o exemplo 2. Opa, risquei demais ali. O número de equações é diferente do número de encócrifas. Beleza. Então, está aqui, ó. X mais Y menos Y igual a 1. 3X mais Y menos 2Y menos 4C menos 3Z igual a 4. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira equação e multiplicar por menos 3. Isso eu marcar ali embaixo. Menos 3 vezes X menos 3X. Com mais 3X vai me dar zero. Aí, menos 3 vezes MY vai dar menos 3MY. Com mais 2MY vai dar 2 menos 3MY. Y e menos 3 vezes menos 1. Com menos 1 vai dar menos 3. Com 4, tá? Opa, vai dar 1. E eu esqueci de menos 3 vezes menos Z, que vai dar 3Z. 3Z com mais... Com 3Z. Mais 3Z com menos 3Z vai dar zero. Zero Z, tá vendo? Agora, eu tenho que analisar esses valores de MY, tá? Então, na segunda equação, eu tenho aqui, ó, 2 menos 3M. Tá vendo? 2 menos 3M. E vai ser diferente de zero, tá? Então, M é diferente de 2 terços. O sistema vai ser possível e indeterminado. Mas, se ele for igual a zero, aí eu tenho um sistema impossível. Tudo bem? Impossível. Por quê? Se for zero, vai ficar 2 menos 3 vezes zero, dá zero. Zero com menos 2 dá menos 2. Dá 2. 2 vezes zero vai dar zero. Vai ficar 0, 0, 0 igual a 1. Isso não dá de fazer. Então, o sistema vai ser impossível. Valei? Logo, possível e indeterminado para diferente de 2 terços. E sistema impossível para igual a 2 terços. Ok? Então, ficam os exercícios da página 17, 16 de sala, do 1 ao 5, para vocês tentarem resolver. Qualquer dúvida, chama no privado. Estamos juntos aí. Beleza, galera? Um abraço, beijo do Marião. Até a próxima aula.